Oi gente! Então, eu sou o Jaque Viana e você está no canal Fazendo Arte com Jaque Viana. Neste canal você vai encontrar artesanato, pintura em tecido, costura, dicas e muito mais. Se você gosta de pintura, é aqui mesmo que você deve ficar. Se você quer aprender a pintar, é aqui que você deve ficar. Se você gosta de todo o conteúdo que está aqui, não esquece do like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Assim você vai ficar por dentro de tudo o que rola aqui no meu canal. Tá bom, gente? Beijos, assista ao próximo vídeo, não esquece do like e deixa um comentário que eu vou deixar um coraçãozinho para você também. Oi gente! Eu aqui de volta, aproveitando agora a noite, meu marido está vendo futebol. Eu estou aqui com a Nicole. Dá oi, Nicole! Oi! Então, então eu estou gravando uns videozinhos para mim e postando durante a semana, tá? E isso é uma dica de organização, que assim eu tenho mais tempo para estar fazendo meus trabalhos em artesanatos e ao mesmo tempo eu não deixo de postar vídeo para vocês todos os dias, tá? E antes da gente começar esse videozinho aqui, eu já quero aquele like, tá? Pinta esse joinha aí de azul, se inscreva no canal e ative o sininho. Assim você vai receber todas as notificações e vai ficar por dentro de tudo o que rola aqui no canal de artesanato. Tá bom? Gente, postei vários vídeos aí de pintura com aulas completas, tá bom? Se você não assistiu os meus vídeos ainda, vai passando aí, tem muita aula legal. Então, eu vou mostrar para vocês hoje uma encomendinha que eu recebi. Fiz umas pinturinhas e eu vou mostrar para vocês, tá? Alguns riscos eu encontrei pela internet, outros são projetos. Então, eu vou mostrar para vocês, eu espero que vocês gostem, tá? Se você gosta desse tipo de vídeo vendo os meus trabalhos, comenta aí embaixo, tá? Então, vamos começar? Ó, gente, eu pintei esse aqui, eu já até postei aí para vocês verem, tá? Porque eu gostei tanto. Olha. Vou ficar aqui atrás, ó. Gente, olha que coisa mais linda. Eu encontrei esse risco, gente, aí na internet, tá? Lá no Pinterest, eu não sei de quem é nem nada não, tá? Vamos pesquisar aí que vocês vão achar muito risco bonito também, ó. Olha que lindo. Tá? Esse aqui, gente, é do meu grupo privado de pintura, tá? Lá no Facebook. Então, eu fiz essa aula aqui, ó. Eu pintei... Para as meninas que fazem aula comigo, tá bom? Com preço super acessível, viu, gente? As aulas são completas, o passo a passo. Lá eu deixo para elas o risco, o guia de cores, tudo direitinho. Aulas para iniciantes, tá? Olha, gente, eu amei esse aqui, esse tom azul com essas margaridas. Fica lindo. Esse risco tem lá no grupo também, tá? Lá no meu grupo de pintura, o grupo público, tem esse risco aqui, tá? Agora, vamos pegar mais alguns aqui, que tá aqui atrás. Ó, esses aqui são da minha cliente, tá? Essa minha cliente, gente, ela manda eu pintar o que eu quero. Então, eu adoro fazer trabalhos pra ela. Porque ela não me exige. Ela sabe que vai ficar legal, então, ela já manda eu pintar o que eu quero. Então, eu escolho. O tecido é dela, o crochê é dela. Ela só me dá os panos e eu faço somente a pintura para ela. Olha, gente. Esse risco aqui não tá lá no grupo, porque foi eu mesma que montei, tá? Olha aqui. Aquele lá, gente, eu fiz com o azul e as margaridas. Então, olha. Olha pra você ver ele em outra cor, que bonito que fica também. Me fala aí, qual que vocês gostou? Azul ou você prefere esse tom aqui mais vermelho? Magenta. Magenta. Nicole disse que é magenta. Eu gostei mais do azul. Vamos ver o que as meninas vão achar. Olha esse, gente. Esse risco aqui, gente, é da Daiane Alves, tá bom? A Daiane Alves, ela também vende a portila. Se vocês quiserem adquirir os riscos dela, é só entrar em contato lá na página dela, tá? Olha. Tá? Rosas. Agora, esse aqui. Ó. Uma galinha no ninho. Gente, esse aqui é muito facinho de pintar. Foi um risco também que eu achei aí pela internet, tá? Esse aqui, depois, se vocês quiserem, eu faço com vocês aqui no canal, tá? Olha esse. Esse foi eu que montei também, tá? Então, é um risco meu, digamos. Olha. É um risco simples, fácil e rápido de desenhar. E é um risco bem grande. Ó. Fiz esse aqui, um arranjo de rosas, ó. Amei. Tá? Aí, gente, eu sempre coloco as cores da pintura que combine com o crochê, tá? Pra criar harmonia no trabalho. Olha, esse aqui também foi aula, tá? Lá no meu grupo. Ó. Pras meninas que fazem as aulas comigo, mensal, aí, ó. Tá? Uma taça com frutas. Olha esse, gente. Esse aqui não ficou muito bom, não gostei muito. Vou pintar ele de novo até ficar do jeito que eu goste. Gente, então, esse é o último, acabou. Tem mais dois aqui que eu ainda vou pintar. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Que estejam gostando aí dos vídeos, dos passo a passo. Tá? Eu vou tá fazendo algumas costurices também, porque eu amo fazer costura. Não sei muita coisa, porque eu nunca fiz curso, tá? Mas eu tô tendo um incentivo aí da loja Máximos Tecidos Finos, tá? Que eles resgatam o hábito de costurar. Então, eles viram o canal, gostaram, tá? E viram que eu poderia ajudar eles também. Então, em parceria com a loja Máximo, eles me enviaram os tecidos pra mim tá aprendendo a pintar. Aprendendo a desenhar, tá? Porque, afinal da conta, a costura, gente, faz parte do artesanato. Principalmente, eu que gosto de trabalhar com peças pra cozinha, pra cama, né? Pra mesa, toalha, essas coisas. E eu adoraria também poder fazer, por exemplo, já fiz algumas vezes. Fazer um vestidinho pra minha menina, alguma coisinha assim. Então, eu apoio, acho super válido a Máximos estar resgatando esse hábito tão legal de costurar. Porque todo mundo sabe que as nossas avós sempre costuravam. E muitas das vezes esse hábito fica perdido. Não existe nada melhor que uma roupa bem feitinha, bem ajustada, né? Que fica feita pra você. Eu adoro. Principalmente aquelas roupas que caem bem. Porque hoje em dia a gente compra as roupas, as roupas ficam tudo fora do padrão, né? Não cabe direito, você tem que ficar ajustando. Então, eu acho muito importante. Se você quer conhecer a loja de tecidos, Máximos Tecidos, tá? É uma loja, um site online maravilhoso. Onde tem o Clube da Costureira. Tem dicas, tem canal aqui no YouTube. Tem muita coisa válida pra gente poder tá aprendendo aí, tá bom? Então, entre lá no site. Vou deixar linkado abaixo, tá? Um link pra vocês clicar e já levar vocês direto pra loja. Eles entregam no Brasil inteiro, tá bom? E lá, gente, tem mais de 3 mil tipos de tecidos diferentes. São estampas lindíssimas. Desde pra você fazer uma roupa assim, um terno, um vestido de noiva. Pra você fazer um conjuntinho. Pra você fazer uma roupa de cama. Pra você fazer um artesanato. Então, a variedade deles é enorme. Eles também tem réguas, tá? Livros de costura que te ensinam a costurar. E eles tem parcerias ótimas. Que dão dicas maravilhosas. Estilistas de renome. Então, se você não conhece a Máximos. Por favor, vá lá. Conheça a loja. E se puder deixar lá uma recomendação. Eu fico muito agradecido, tá? Que eles foram super carinhosos aqui com o canal. E se não fosse com a ajuda desses parceiros. Eu não conseguiria manter o canal. Pra tá gravando as aulas pra vocês, tá? Tanto de pintura, quanto de algumas costurices também. E eu quero sim, muito aprender a costurar. Nem que seja o básico. Tá? E, gente, já falei demais, né? Então, tá. Fiquem com Deus. Não esquece do meu like aí. Tá? Pra fortalecer o canal. Compartilha com as suas amigas. Nas suas redes sociais. Assim você mantém o nosso trabalho divulgado. A gente fica com mais vontade de estar gravando todo dia pra vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.